Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Nino Kune para trazer para vocês amigos todas as novidades. Olha só, teve atualização aqui em relação a otimização do jogo, legal? E com isso, adivinha só o que aconteceu nessa madrugada, não é mais possível ficar teleportando para fazer vários bosses. Eu vou explicar para vocês as novidades que vieram nessa madrugada. Antes de mais nada, deixe aquele likezão, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Bora lá para a telinha. Coinex, simplificando sua negociação de cripto. Estava muito fácil, né pessoal? A galera clicava no mapa, ia para sempre eterno, chegava lá, conseguia ir para qualquer desafio no que faz de manção o chefe do campo. Bastava você clicar aqui no canal que você deseja entrar e dava para burlar o sistema de lotação. Pois é, a empresa trabalha, né irmão? Está achando que isso aqui é o quê? Agora não é mais possível você fazer esse esqueminha. Você vai ter que escolher uma sala que não esteja lotada. Ou seja, eu aconselho você, minutos antes do boss, já ir para o mapa que você quer. Pois, se você deixar para ir instantaneamente, quase na hora que começar, pode ser que estejam todos lotados a partir de então. Legal? Então fica ligado nessa nova atualização que veio em relação a isso. Foi só isso? Não, bora dar uma olhadinha aqui no Discord oficial, que no Discord oficial também teve novidade. Olha só, se você observar aqui, foi postado no dia de hoje, otimizações para batalhas em larga escala. Menciona aqui como que você faz. Para otimizar, você vai no ajuste, opção, eu vou mostrar no jogo, tá? E aí você pode reduzir um pouquinho da resolução, colocar performance ligado para o momento de auto, batalha. E onde fica essa novidade que saiu do Ni no Kuni? Salles, vamos lá para a tela do jogo para você ver comigo, para facilitar a sua gameplay. Bom, clica no menu superior direito, três tracinhos, vai clicar agora na parte inferior central, configurações. E vai clicar ali agora, onde? Na parte gráfica. Na parte gráfica, o que eles sugerem que você faça? Não tem essa parte aqui de qualidade gráfica? Eles sugerem que você coloque 70%. Já a taxa de quadro, você pode colocar até 30% também, se continuar alagando. Eu estava jogando a 120%, mas coloquei a 60% aqui, a taxa de quadros, e ficou melhor para mim a 60%. Na parte de desempenho, eles pedem que você deixe ligado. Isso daqui é a configuração automática de gráfico durante o superaquecimento. Olha só. Ajuste automaticamente as configurações gráficas para gerenciar a temperatura quando o dispositivo superaquece. Entendeu? Então, ou seja, com essa função ligada, vai diminuindo ali a probabilidade de ficar alagado. Legal? Então, quem quiser fazer isso que eles mencionam, deixe aqui ligado. O de baixo, número de tags a ser exibido. Você pode escolher. Mostra um número limitado de tags, dependendo da distância do jogador. O desempenho pode ser ligeiramente melhorado se reduzir o número de tags a ser exibida. Legal? Então, você também pode colocar 10 ou nenhuma. Fica a seu critério. Eu deixo 20. Agora, aqui abaixo, que também veio como orientação deles no Discord, é a parte de otimização de batalhas de grande escala. Deixar tudo ligado. Tá legal? Ah, Siles, aqui não larga. Meu computador é quebrado. Minha internet é sinistraça e eu vou deixar tudo desligado. Vai ter uma sensação de jogo melhor. Agora, para aqueles que... Deixa eu tirar aqui a câmera da frente. Para aqueles que o jogo está travando, tem que deixar o ocultar contorno, simplificar a aparência, simplificar a partícula e simplificar o nome ligado. Por quê? Automaticamente, eles fazem isso. A configuração de simplificação afeta a informação e a aparência do jogador próximo. E se aplica apenas a locais onde muitos jogadores se reúnem. Ou seja, você deixar isso aqui ligado não vai implicar na sua gameplay no mapa normal. Se aplica apenas a locais onde muitos jogadores se reúnem. Então, essa dica que eles deram no Discord, para na parte gráfica da configuração da sua gameplay, eu achei maravilhoso. Para quem não tinha esse conhecimento, vem aqui e dá essa ajustada que pode ser que você tenha uma melhoria ali na sua gameplay. Tá bom, pessoal? Mais informações eu vou trazer sempre atualizadas para vocês aqui no canal. Nino Kuni é vídeo todo dia. É vídeo todo dia e live todo dia, tá bom? Não é mais possível fazer aquele boss. Lembra do conselho, né? Vá minutos antes para você conseguir chegar no local. Senão, se você demorar muito, você vai acabar perdendo ali o drop do seu boss. Que é mega importante para a sua progressão. Siles, eu estou vendo que o pessoal com o drop do boss, eles estão pegando e levando para o caldeirão. Está errado ou está certo isso? Olha, na minha opinião, se não faltasse ouro, estaria errado. Mas como está faltando ouro, até para a Cacher falta ouro. Por isso que eles estão fazendo isso de dar a dica de jogar no caldeirão o item que você pega do boss. Porque a bem da verdade, a bem da verdade, o certo seria você fazer os acessórios com o item do boss. Porque tem 1% de chance de pegar um acessório azul. Então, se você tivesse muito gold sobrando, muito material, você ia lá e ia fazer todo dia. Todo dia. Até pegar os seus acessórios full azul. Concorda comigo? Sabe qual é o problema? O problema é que para você fazer isso, você tem que gastar gold. E de onde você vai tirar gold? Nossa! O gold aqui é algo muito escasso. Então, eu vou te dar três opções. Com o material do boss do drop. Uma. Você pode usar no caldeirão. Cara, eu não sou 100% a favor disso. Dois. Craftar. Vai faltar ouro. Eu acredito que quase ninguém vai fazer isso. Três. Guardar esse material. Sales e você. Mano, olha. Eu vou guardar o material. Porque lá na frente, se eu tiver com ouro sobrando e ainda não tiver equipamento azul, de acessório, é a hora de eu fazer. Entendeu? Até por causa do RNG, cara. Do caldeirão. É o bagulho é que eu sou muito azarado. Sacou? Tem ali um item bom que tem 1% de chance. O outro tem, um exemplo, 5% de chance. Eu vou só pegar o que tem 99% lá de 1 milhão lá de recompensa. Eu não consigo pegar o raro. Então, você tem três opções. Beleza? Comenta aqui pra mim o que você faz com o seu material do drop de boss. Você guarda pra lá na frente quando tiver ouro fazer. Você já sai aloprando. E você faz. Você usa o ouro que tem. Comenta aqui pra mim. Ou você coloca no caldeirão item sorte, irmão. Pega item bom. Comenta aqui pra mim. Porque esse comentário seu não serve só pra mim. Serve pra toda a comunidade de Nino Kune. Tá bom? Pra gente junto poder achar a melhor resposta. Que ninguém é dono do conhecimento. Tá bom? Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra que você não perca os próximos conteúdos. Eu conto com o teu apoio pra gente chegar junto a 200 milhões de inscritos aqui no canal. Então, já aproveita e olha aquele botão ali. Você torna um membro do canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.